R-90, R-90 Vou na garagem Eu tiro, eu tiro, eu tiro Puxa Frizei, batei o eco Na garagem? É Frizei, e não sei de onde é que lubei Ok, o resto fica a ver Não vi, não vi Ok, é o cheater Está onde? É o cheater, cá à vire Não sei, eu estava cá à vire Fuuu Matas com o Frizei, mas não consegues matar os outros Até atrasado, não Ah, adianta-te ter com a Lack E com o Speedack e o caralho, e atrás pela Brits Não consegues com toda a velocidade que entras, né, filha da puta Eu sei Eu sei